O Alassi Bruno da Costa Dias foi preso em flagrante. Após denúncias anônimas, os militares receberam informações que o jovem utilizava um cômodo da casa onde vive com a mãe para armazenar drogas. Têm como aliciando crianças e menores para venda e uso de entorpecentes. Aí, diante dessas denúncias, deslocamos até a residência dele. No entanto, ele não estava. Fizemos contato com a genitora dele e ela franqueou a nossa entrada na residência. Para a polícia, o Alassi assumiu ser o proprietário das drogas. Os militares apreenderam na casa R$ 180,00 em dinheiro, uma balança de precisão, um tablete de maconha pesando 121 gramas, além de uma bucha da mesma substância. Vale ressaltar que o nosso trabalho está diretamente ligado ao esforço dos militares e também à denúncia anônima. Se a pessoa tem conhecimento que é próxima à residência dele ou do bairro que ela reside, tem uma pessoa envolvida com qualquer tipo de crime, é necessário fazer a denúncia para que a polícia militar possa estar averiguando essas denúncias.